Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Criativos. Eu, Juliane Jorge, que vocês já sabem, detesto estar dentro de uma caixa, tenho me conectado com criativos maravilhosos para que você entenda definitivamente que aí dentro da sua caixa há muito a ser explorado. Por isso, hoje vamos falar com Isabel Marcos, a professora da NSD em Lisboa, designer, criativa e que vai falar sobre um tema muito especial, moda circular. Vem comigo e descobre sobre esse tema. Olá, o meu nome é Isabel Marcos, sou professora de design e moda há quase 40 anos. Esta área tem vindo a segurar grandes alterações, tanto em termos da forma como os cursos são estruturados, os cursos de design e moda, sendo objetivamente as preocupações ambientais e como é que a moda pode continuar a interessar, quanto continuar a despertar a atenção de milhares, mas ao mesmo tempo também ser muito mais sustentável. Tendo sempre passar possível essa nova abordagem aos meus alunos com o objetivo de que eles comecem já também a se preocupar em relação a este assunto. Ok? A moda não foi a minha primeira paixão, foi a segunda paixão. Eu queria ser pintora, queria tirar belas artes, mas era muito má aluna a matemática e isso fez-me mudar completamente a direcção daquilo que eu queria fazer. Optei por tirar uma formação a história, principalmente a história da arte e ao mesmo tempo tinha uma avó e tinha uma tia avó que eram modistas, modistas de ateliê, eu passava muito tempo com elas, a ver o que elas traziam e ao mesmo tempo passou cada vez mais a despertar o interesse em relação a isso. Quando surgiu em Portugal, no início dos anos 80, o primeiro curso de design e moda, eu disse ok, não é tarde nem cedo, não é pintura, mas é lá próximo e fui tirar o primeiro curso. Era de uma academia italiana, os meus colegas foram todos os designers que ainda hoje trabalham em Portugal e em Lisboa e fui trabalhar logo no início com aquilo que era a nossa mais antiga designer em Portugal, Ana Salazar. A partir daí, um sonho e até hoje, fui sempre continuando e trabalhando, continuo a dizer que quer voltar a ser pintora, aliás, nunca fui, mas quer ser. Preciso de tempo, tento sempre pensar para o próximo ano, vou ter menos aulas, vou ensinar, hoje vou ter menos turmas, mas depois acaba por não acontecer, mas penso que em breve vou voltar a dedicar-me à pintura. O mais importante para mim, de um design moda, é o processo criativo e a forma como ele pensa. Isto é a coisa mais difícil de se ensinar. Primeiro porque a criatividade nas escolas é uma coisa que não é muito incentivada, não é? Começa logo na primária e depois durante todo o liceu, tudo o que seja arte, tudo o que seja áreas mais criativas, são consideradas quase menores, não é? Ah, qualquer filho, deve estudar matemática, deve ir para física, deve ir para trabalhar num banco, ser médico, mas quando se diz que quer ser designer de moda ou quer ser pintor, as coisas mudam um bocadinho de figura e a família geralmente não fica muito satisfeita. Então, isso, quando eu recebo os meus alunos, são todos adultos, a maior parte deles tem a partir dos 18 anos, mas tem muitos alunos que adiaram no sonho e que voltaram depois, que são médicos, engenheiros, e hoje com 40 anos, alguns deles até com mais que decidem que está na hora de seguir aquilo que era o sonho e de estudar design de moda. E isto tudo para dizer que eles vêm formatados, vêm formatados um pouco do lado de fora, em relação àquilo que se vê nas lojas, àquilo que se usa, ao face de fashion. É preciso não esquecermos que quase todos os jovens, que têm 20 anos, nasceram já no mercado do face de fashion. Por isso, eles estão habituados a comprar roupa barata, roupa sem qualidade, a usá-las poucas vezes, deitá-las fora e mudar todo esse mindset de que o vestuário deve ser encarado de uma forma diferente e que a criatividade não tem tanto a ver com aquilo que se passa nas lojas. Eu muitas vezes digo-lhes, se vêm para aqui para desenhar coisas que já existem na Zara, na Mango, no Poland Beer, não vale a pena, porque não o conseguem fazer, nem sequer é possível concorrer com eles. Não é possível, é uma batalha logo perdida. Então é preciso mudar-se para o tefleto, a mesma forma de pensar. Como é que eles podem ser criativos novamente, sair do que é óbvio, do que todos fazem, e tentar libertar-se, ou seja, as amarras que ele tem, as coisas que são aquilo que eles veem no dia-a-dia, não é? E num mercado como o português, que nem sequer tem grande pujança de marcas, não tem muitas marcas nacionais, é um pouco as marcas que vemos num sítio e acabamos de ver em todos os outros sítios. Isabel, moda circular, o que é e como é utilizar, qual é o impacto na nossa vida? É importante ou não é importante? Há muitas dúvidas sobre o assunto. O que a Isabel tem a dizer sobre isso? Ok, eu acho que a moda circular é ainda um pouco difícil de alcançar, mas já há imensas iniciativas. Também tem uma coisa que é muito interessante, porque toda a gente fala da moda circular como se acabasse por ser um fenómeno relativamente recente. Eu, quando era muito jovem, quando tinha seis anos, e os meus pais, o tempo deles, toda a gente fazia moda circular, e não só economia circular. Íamos buscar o leite diretamente ao sítio onde é que estávamos as vacas, levava-se um potinho, trazia-se o leite, as roupas do meu irmão mais bem passavam para o meu irmão mais novo, do meu irmão mais novo passavam para mim, ou para os meus primos, até o desgaste total da peça. Isso era normal, todas as pessoas pensavam dessa forma, e não tinha a ver com ser pobre ou ser rico. Era comum, era uma prática comum. Mesmo a coisa não desperdiça a comida, não a... Tudo isso fazia parte do dia-a-dia. A partir dos anos 80 as coisas mudaram radicalmente, porque começou a haver, a mesma coisa que agora vou voltar um bocadinho atrás, é que até os anos 80, basicamente, havia mais procuras do que ofertam. Na maioridade também, havia, acho que sou grande parte da população, pelo menos em Portugal, e não só em Portugal, vestia-se nas modistas, mandava-se fazer, havia o pronto a vestir, as coleções eram duas vezes por ano, isso havia sempre um timing mais lento, e, ao mesmo tempo, havia exatamente essa questão de que não é para deitar fora, não é? Não se fazem as roupas, ou seja, outra coisa, não é? Para usar e deitar fora. A partir dos anos 80, quando surgem fenómenos como o Inditex e como a H&M, em que começa a haver uma maior oferta do que procura, enverteu-se completamente o processo. É engraçado, porque, por exemplo, até foi o historiador brasileiro, o historiador da moda, que eu sigo e que gosto muito dele, é que a palavra original de investimento, que significa dinheiro, vem da palavra italiana de vestimenta, que é roupa. A roupa era um investimento. E as pessoas, mesmo no século XX, quando compravam, era para investir, ou seja, era para usar no casamento, num batizado, havia uma diferenciação das ocasiões onde se devia usar, esta é para festa, é para dormir, esta é para brincar, não é? Hoje o processo está completamente invertido. Há muito mais a oferta do que procura. Nós entramos em determinadas cadeias vozes, em que, pelo menos a mim, apetece-me logo dar meia volta e voltado, não é? Porque aquilo, a quantidade de roupa que existe é quase, é incrível. Se nós pensamos, a quantidade de toneladas de roupa, que diariamente são descartadas e são tiradas, muitas delas, sem serem sequer usadas, não é? São uma coisa astronómica. Por isso, eu penso que esta questão da moda circular devia ser ensinada a uma escola, logo em pequenos. Não é nas escolas de moda, ok, aí faz sentido. Mas devia ser muito mais para trás. Informar as crianças de que, se calhar, a t-shirt branca que eles estão a usar não existe, porque o algodão não é branco. O algodão tem outras cores, ele é castanho, ele é verde, ele é cinzentado e, para ser branqueado, é preciso gastar não sei quantos milhares de litros. E, assim como este outro tipo de informações, que, por exemplo, quando ele está a usar um plover, vocês dizem camisola, nós damos camisola, mas camisola é todo mundo. Quando ele está a usar um plover, um plover de poliéster, não é? Ou de acrílico, que aquilo é plástico e que também não é possível, ou seja, que é muito mau para o meio ambiente. E se esse plover, para piorar a questão, for notado de algodão e metal de poliéster, nem sequer é possível reciclar. Qualquer material para ser reciclado tem que ser de uma só fibra. Não dá para separar. Então, isso torna as coisas muito complicadas. Eu acho que já temos um bom caminho. Mas só conseguimos reciclar 1% daquilo que deitamos fora. 1% é basicamente quase nada, não é? Pronto, é alguma coisa, mas é muito tempo, é muito pouco. Nas escolas, o que é que eu tenho de fazer com os meus alunos? É exatamente chamar constantemente a atenção para esse facto. Primeiro é que eles deixem de pensar como consumidores e passem a pensar como designers. Agora não estão daquele lado. Agora estão desde o lado aqui. E como estão a desenhar para os outros, têm a responsabilidade de pensar exatamente o que é que vão fazer e para quem vão fazer e como vão fazer. incentivo muito eles a fazerem coleções de upcycling, de produtos que já são descartados e que podem ser recuperados e transformados em um valor acrescentado, não é? Que as pessoas olhem para aquilo e digam uau, esta peça está muito mais valorizada. que eles também utilizem materiais reciclados, como é, por exemplo, o caso deste casaco que nós temos aqui. Isto foi um projeto de um concurso da Bicircler. Este casacão é em 100% de poliência reciclado, por isso o material foi feito de ponha de garrafas no mar Mediterrâneo, depois foram transformados em materiais e inecidos, e o próprio print que ele tem, o próprio estampado, foi feito numa nova tecnologia das impressoras Epson, em que gasta-se menos 70% de água do que numa estamparia normal. Isto as coisas estão aí, e nesse sentido eles entusiasmaram, muitos alunos participaram, este é o casaco que ganhou o primeiro prémio, ele fez, esteve a guiada que atrás pôs-se em nome de projeto, e em baixo é possível, através do horcote, se vai, imediato, não sei se ainda se consegue ler, é? Pronto, perfeito. Por isso os alunos são incentivados a trabalhar com materiais que já são descartados, com peças que já são usadas, e acho que cada vez há mais interesse nisso, porque cada vez temos mais alunos a desenvolverem projetos nessa área. Isto também é um projeto que é do Tomás, que é o aluno deste ano, em que ele usou um decíntico que eram de ser decortinados, isso que já lá estava, que eu tinha em casa há muitos anos, e que depois fez este casacão, o bolchoado, e até o bordou, e que tornou uma peça muito especial, é uma peça de homem, que trazia-se também a sua volumetria. Nisto está a acontecer cada vez mais, cada vez mais eles procuram e começam a ficar preocupados em relação a isso, isso já se nota, não é? Eles podem, então, quando eu falo, vê-se que eles ficam até encolodados, não é? Por se aperceberem que, oh meu Deus, obviamente eu sou assim, eu faço isso, eu poupa barata, eu deito fora, e então, levá-los a conhecer outra realidade, e eles agirem de outra forma e preocuparem-se por pouco, ou isso eu acho que isso é muito importante, em termos daquilo, não é a economia circular perfeita, mas, de qualquer forma, já é meio caminho andado, para que isso depois venha a acontecer, esperamos que um futuro bastante próximo. Eu digo sempre aos meus alunos que, e uma das razões que o meu avô teve para a LSD foi a possibilidade de criar um curso de moda completamente raiz, porque eu acho que a grande parte dos cursos estão um pouco obsoletos, continuam a pensar um pouco, não digo nos anos 80, mas há anos 90 e 2000, quando a economia estava num grande boom, e quando se faziam coleções muito grandes, e muito produto que a maior parte, às vezes até não se vendia, eu digo que isso não interessa, que uma coleção tem que ser aquilo que eles querem, se for só de casacos, é só de casacos, agora eu tenho que ter dois elementos que são fundamentais, que eu digo, para conseguirem vingar e para conseguirem ter uma marca, estes dois não podem taltar, que é o diferente e o raro, o diferente que a pessoa vai procurar algo que não encontra nas outras coisas, e o raro é, quanto mais pena for a produção, o mais interessante é para a pessoa, porque ela sabe que aquela peça que ela está a usar, dificilmente vai encontrar outra pessoa que a vai usar, e isso permite, ao mesmo tempo, eles serem muito mais coerentes, terem muito menos matéria-prima, quando esgotam uma matéria-prima, não voltar a comprar mais, usar uma outra matéria-prima, trabalhar pequenas quantidades, chamar a ter muita atenção, como se diz, de eu estar nos detalhes, nos detalhes, nos pormenores, no fator diferenciador, isso é o mais importante, se eles seguirem isso, eu posso perfeitamente começar numa marca, com 2 mil, 3 mil euros, é possível, é excluível, agora, é começar pequeno, para ser um dia grande, é começar com poucas quantidades, e a ter em mente, o que é que me diferencia, os meus produtos, dos outros que eu faço, porque se eu não encontrar, esse fator de diferenciador, então ainda se calhar, não está na hora de começar, quando eu perceber, aquilo que eu posso fazer diferente, e aquilo, que as pessoas vão dizer, uau, isto é muito interessante, e, então, nessa altura, está na altura, de pôr, então, as mãos na massa, e começar, mas não precisa ser muito dinheiro, não precisa ser muito rico, precisa apenas, de saber, qual é o fator diferenciador, aquilo que ele quer fazer, e para quem quer fazer, a partir daí, é bem caminho andado, ok? Eu tenho certeza, que nós conseguimos mexer, pelo menos, um pouquinho, com os seus pensamentos, a Isabel Marcos, nos falou, sobre todo o processo, do comércio circular, que era antigamente, e que ainda, hoje em dia, é uma minoria, mas muito importante, não deixe de pensar sobre isso, se você é criativo, ou apenas um amante da moda, que também não importa, o que importa aqui, é você sair da caixa, colocar sua cabeça no lugar, e tenha moda consciente, junto consigo, está difícil dar os primeiros passos, segue as nossas redes sociais, que aqui você encontra, ideias, pensamentos, tudo e mais um pouco, feito para si, te espero no próximo Criativas. Música 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 Música